Olá, seja bem-vindo ao Casa Report, a sua magazine de arquitetura, decoração e imobiliário. Esta semana vamos até à Póvoa de Varzim conhecer o Cine Teatro Local, que esteve fechado durante mais de duas décadas e foi recentemente reabilitado. Em Santa Cruz do Bispo, encontramos a Casa Lela, uma renovação de duas habitações degradadas, transformadas em casa de hóspedes. E na Foz do Porto, fomos conhecer uma casa redecorada por Maria Rodrigues, numa intervenção que mistura modernismo e funcionalidade. O Cine Teatro Great era um edifício muito utilizado, que depois por estar desadequado às exigências do mercado atual, esteve fechado para mais de 15 anos. Este era um edifício que historicamente estava muito ligado à população, e a população pedia há muito tempo que se reabilitasse o edifício para se voltar a ter atividade cultural que sempre marcou a Póvoa de Varzim. Entretanto, como se sabe, a Câmara Municipal adquiriu este espaço, onde estavam só as paredes, a plateia, os camarins, estava já tudo muito destruído. E, portanto, nós basicamente o que havia aqui eram as paredes laterais, o chão e a cobertura, que apesar de deixar entrar alguma água, ainda se mantinha lá no sítio. Em termos de organização funcional, todo o edifício manteve mais ou menos a mesma estrutura. A zona da frente, o nosso interesse é que aquela seja uma área que seja 100% do público, quase tornando um espaço público e não um espaço do Cine Teatro Carrete, em que nós temos a zona do Foyer com a bilheteira, e no terceiro andar o Café Concerto com uma varanda com vistas sobre o casario envolvente. Em termos de desafio, foi a existência do segundo balcão, que tem uma forma de varandinho bastante peculiar, é toda arredondada, e todas as filas vão reproduzindo esse desenho. Em termos de execução de obra de Betão, foi extremamente complicado de se fazer, e, portanto, muitas das coisas que hoje nós temos foram propositadamente feitas para que essa memória do edifício que as pessoas tinham se mantivesse e elas pudessem reconhecê-la. Quando tinha cerca de 7, 8 anos, vim com a minha mãe aqui ao Cine Teatro Carrete, não era nada disto, era outra coisa. E eu um dia destes vim aqui com a minha filha, estava a sala completamente cheia, e quero dizer que fiz uma analepse, quer dizer, voltei ao passado e revivi tudo isso, porque de repente, quando acabou o filme, todas as crianças baterem palmas, acho que foi impressionante, e, portanto, eu penso que estas memórias coletivas é que dão força a este espaço, porque nós temos a base, que são as pessoas, aquelas que fazem teatro, que fazem dança, que fazem música, que estão ligadas à cultura, à literatura, etc., e depois conseguimos dar-lhes esta casa. A Casa Lela, aliás, assim designada em homenagem à sua primitiva proprietária, era uma antiga casa de aldeia, com mais de 150 anos. Notávamos aqui quatro paredes e um telhado, quase sem ruína, de facto, o telhado, mas o interior, o miolo, tinha desaparecido. Uma interação muito grande com os arquitetos, que perceberam desde logo o interesse que a casa teria para nós como complemento da extensão da outra, criando vários espaços em que as pessoas pudessem ter também várias interações. Às vezes um amigo está aqui, o outro está na outra casa, ou na piscina, e, portanto, funciona lindamente. Queríamos, no entanto, que fosse um projeto simples, contemporâneo, mas completamente disruptivo, relativamente às habitações contíguas. O exercício que fizemos foi pegar nessa pré-existência, a tal unificação que fizemos, as linhas bancas, vincam mais as próprias linhas da arquitetura com a luz, e, ao fazer essa unificação, foi aí que nasceu esta ideia. Moravam aqui cerca de seis pessoas, estava muitíssimo compartimentado, muito retalhado, portanto, tínhamos aqui quatro divisões, pelo menos, tiveram que ser demolidos para criar um espaço único, amplo, para que desse lugar a este projeto. E agora tentou-se dar mais conforto também à casa. Depois temos a utilização da madeira, que faz uma coisa muito simples no projeto, que envolve a parte funcional da casa, ou seja, a cozinha, a casa do banho. Todo o miolo foi demolido e alterado, mas as paredes e os tetos são os originais. O resultado formal, no fim, é uma cristalização de um objeto que é bastante contemporâneo, mas tem todas as características da arquitetura vernacular, e era isso que nós estávamos interessados. O caso onde nós queremos sempre regressar, porque é o tal espaço da liberdade, o espaço em que toda a gente funciona com grande à vontade e sem amarras, sem as amarras que às vezes nós sentimos também no nosso dia-a-dia. A Feira Concreta 2015, na Expo Norte, trouxe ao Porto temas que estão na vanguarda da arquitetura, reabilitação, design e construção. A Casa Report foi conhecer as novidades do setor da arquitetura e construção deste ano. O conceito que nós tentamos imprimir este ano foi um conceito ligado a tendências urbanas. Nós temos uma praça, que é a Praça das Smart Cities, para que nós possamos concretizar e tornar as nossas cidades mais inteligentes. Existem muitas soluções ecológicas na Feira, desde calçadas em borracha ecológica, que são facilmente adaptáveis. Temos os isolamentos também de cortiça conhecidos internacionalmente e que esteticamente também são muito agradáveis. Portanto, as soluções são as mais variadas possíveis. Eu acho que depois adapta-se ao consumidor e ao arquiteto, ao designer, ao construtor que quer vir procurar soluções que saiam um bocadinho de normalizados. A participação da Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitetos promove três momentos distintos nesta feira. Um deles são as conferências Global Settings, que servirão para debater e para demonstrar alguns exemplos daquilo que será não só o presente, mas que poderá vir a ser também o futuro da arquitetura portuguesa, assim como o trabalho dos seus arquitetos. Outro momento importante é o Work in Progress, que é o concurso onde a Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitetos desafia as empresas de materiais de construção para a execução de um módulo expositivo que explora um pouco a forma de expor não só o material, como também a capacidade técnica e profissional dos vários arquitetos concorrentes. A ideia era desenhar um módulo expositivo de dois metros por dois para representar uma das marcas. E nós supusemos entrar com a marca Valadares e ganhámos com a proposta que está aqui atrás. Pretendemos pôr em evidência a qualidade do fabrico das peças, a resistência que tem e a precisão que tem cada uma das peças. Então foi pegar no cerâmico, no azulejo tradicional português, criar um padrão, na brincadeira do cubo do Rubikin, jogar com as cores e daí essa configuração toda aos quadrados. Aqui a ideia era tentar tirar proveito da reação química entre dois materiais, no caso esferovite e acetona. A ideia surge um bocado associada à concreta e à oportunidade de experimentar e, digamos, romper um bocado o vocabulário que normalmente utilizamos num projeto de arquitetura mais convencional, mas também explorar o potencial de uma superfície muito texturada e como é que ela pode ser lida de uma forma muito dependente da luz e de garantir um espaço único. Os clientes já conheciam a Global, já eram meus clientes. Esta casa já era uma terceira casa deles e desta vez eles queriam um projeto mais sóbrio, mais contemporâneo, mas muito confortável. Pretendiam cores tranquilas, queriam chegar à casa e sentir o conforto, sentir o espaço deles quase como fazer uma viagem e chegar a um hotel. Uma casa familiar, agradável, que fosse, portanto, prática para o dia a dia e que privilegiasse o encontro da família e de amigos e que houvesse espaço para receber pessoas. A zona de recepção dos amigos, nessa zona eu intervi de forma a dar continuidade à sala de jantar. Existia aí uma porta para a cozinha, mas que ficou camuflada com essa estante, de forma que, quando fechada, seja um espaço só. A sala de estar, tive também que alterar e reposicionar o ponto de televisão. O importante era colocar as pessoas de frente para o exterior, porque o exterior tem uma vista muito desafogada. No fundo, aproveitar a parte técnica da televisão toda nessa coluna. Criei uma simetria entre as janelas. No fundo, o cliente ficou a ganhar porque a televisão ficou centrada. De todos os âmbitos da sala é possível ver a televisão. Eu escolhi trabalhar os lacados e algumas madeiras nobres. E os móveis de apoio, o sideboard, a mesa de apoio, são em pau-ferro, para dar a sofisticação à casa. Ficamos muito satisfeitos com o decorrer de todo o processo. Tivemos aqui um outro momento mais arriscado, mais arrojado, no caso do teto. Será que vai ficar como pretendemos? Será que vai ficar como está? Aparecer no papel? Havia um handicap muito grande, que era uma viga de sustentação a meio da sala. Tive que reduzir o teto. Não podia baixar muito, porque o pé direito já era muito baixo, eram 2,46 metros. O cliente tinha receio daquilo que ia acontecer, mas acho que no final conseguimos dar uma outra dinâmica à sala e hoje a sala não era tão valorizada se não tivesse o teto trabalhado desta forma. As pessoas constroem histórias de vida, desde pequeninos, e a casa tem que espelhar essa história do cliente, tem que transmitir ao cliente alguma coisa. E estamos muito grátis, porque de facto, mesmo estas soluções mais arrojadas, tiveram um bom final. Um final feliz. Por hoje é tudo. Não perca o Casa Report da próxima semana. Vamos até Amarante conhecer o Hotel Monverde, uma reabilitação de três edifícios onde é produzido o vinho verde da Quinta da Lixa. Até lá, cuide bem da sua casa. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.